Tá batendo ansiedade, né? Ou tá desanimado, achando que não vai dar? A matéria tá atrasada, eu tinha que ter começado antes. Vem cá, tá precisando daquele gás final? O CP Med também é pra isso. A partir desse ano, temos uma novidade. Pra cuidar da preparação mental e mostrar a melhor estratégia pra hora da prova. Pra primeira e pra segunda fase. Isso porque, além de toda a preparação prática, o CP Med agora conta também com a estação Mentoria. A gente senta com você e resolve aquilo que você precisar. Ansiedade, desânimo, ajustar o teu cronograma de estudo, dúvidas, identificar a melhor estratégia de prova pra você. E claro, aquela injeção de ânimo que você vai precisar. Inscrições abertas e eu tô te esperando. Inscrições abertas e eu tô te esperando.